Deixa eu falar aqui da minha biografia Que eu tenho Quem tá me acompanhando agora Eu tenho um ebook lançado Que conta toda a minha história E foi realizado um sorteio E essa foto que eu postei Foi do ganhador Que ganhou o kit Todo bonitinho, personalizado Foi minha biografia Foram alguns brindes Vou deixar aqui o link pra você Poder adquirir a minha biografia No site da Amazon Tá disponível lá Então eu arrasto aqui pra cima E adquirir a de vocês Que tá linda, viu? Manhã, vai pra cama Vai dormir Tu não tá nem assistindo a televisão Tô sim Tu tá assistindo, véi? É Tu tá assistindo, manhã? Não Dorme não Tu não tá dormindo, não, é? Linda Olha um migozinho de barba verde Fada, linda Vai dormir na cama Eu não tô dormindo, não, amigo Oxi Você já tava dormindo Lá de prazer, pá, da manhã Dormindo o quê? Tô fechado Lá, mas eu tô dormindo, não Tu tá com ele fechado mais o quê? Tô dormindo, não Hã? Ei Que posição é essa, né? Uma perna toda arreganhada, menina Eita Quer que eu ligue o ventilador? Hã? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau